Muito bem, no centro da cidade você encontra a melhor loja de roupas de marcas, isso mesmo que você ouviu, fala com Evianilson Multimarcas, corre pra lá, Evianilson Multimarcas. Olá galerinha do Youtube, isso mesmo, você que comentou o nome, eu assisto a TV Alerta Choró ou comentou só Alerta Choró, isso mesmo, o sorteio inicia agora neste momento, é isso mesmo, eu estou com todos que comentaram, o nome está todos aqui, só vocês verem que não tem fake news, a caixa de chocolate já está aqui, caixa de chocolate, você ganhou, nós entregamos, vamos entregar a você, se você aceita bater fotos, nós batemos, mas se você não aceitar, não tem problemas mesmo, nós só apenas faz a entrega, o anuncio aqui que você ganhou, isso mesmo, e nós estamos dando início ao sorteio, isso mesmo, chega aqui pra cá, Luciane, isso mesmo, ela aqui vai balancear e eu vou tirar a pessoa, vocês estão vendo aqui, vou derramar, dentro, não tem fake news, é pra quem ganhar, quem segue o canal Alerta Choró que já é inscrito, isso mesmo, pode balançar, pode balançar que aqui não tem fake news, se você ganhar, você está show, e você começa a seguir porque nós estamos providenciando, todas as semanas, ter um sorteio no TV Alerta Choró, é isso mesmo, balança, balança, Luciane, porque eu vou tirar agora, quem será, quem será, quem será, a pessoa sorteada, neste momento, balança, mais, Luciane, um pouco, para as pessoas verem que não tem fake news, isso mesmo, você que comentou, é, pois, muito bem, você é um participante do sorteio, isso mesmo, foram 40, e quanto, foram 48, é, pessoas que comentaram, isso mesmo, isso mesmo, aumentou, aumentou, há mais inscritos, isso mesmo, e teve lá, estava com 154, 154, 154 escritos, aumentaram mais inscritos, isso mesmo, estava com as visualizações, cento e, cento e, trinta e sete, cento e sete, cento e sete visualizações, isso mesmo, pronto, para, para, quem será, quem será, ah, ah, isso mesmo, que vocês ouviram aí, isso mesmo, quem será, quem será, eu vou passar a mão aqui por dentro aqui, ó, passar a mão aqui, ó, eu não enrola, pronto, quem será, quem será, a ganhadora, quem será, eu não vou eu vou ler a minha esposa Luciane ela vai ler a Graça Ferreira você ganhou uma caixa de chocolate na TV alerta choró isso mesmo ó não dá para ver isso mesmo não dá para poder ver mas o seu nome está aqui isso mesmo nós vamos fazer a entrega isso mesmo a você Graça Ferreira isso mesmo você comentou isso mesmo é e você vai receber o prêmio de uma caixa de chocolate e você que não ganhou participe porque vai ser toda semana isso mesmo uma vez por semana no novo programa TV alerta chorou isso mesmo para mim graça Ferreira e a caixa de chocolate nós vamos entregar Olá meus amigos chegou no centro de chorou a panificadora e confeitaria Nossa Senhora de Fátima é na organização a Larissa é no centro de chorou na rua Coronel João para Campos o número é 551 você que você tem o melhor atendimento corre para lá panificadora e confeitaria corre para lá isso mesmo que você ouviu panificadora e confeitaria E aí E aí E aí E aí E aí